E aí, pessoal de Boa, Redash aqui, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui com o Isaac, dessa vez vamos jogar com outro bicho aqui, vamos ver, pode ser o Judas? Olha aí, viu, o Sanson, o Azazel. Eu acho que o Azazel é uma barbada, né? Deixa eu ver o que eu já completei com ele aqui. Ui, completei várias coisinhas já. Mas beleza, vamos com o Azazel, que o Azazel é uma barbada, velho. O Azazel não tem muito mistério, tá ligado? É ele jogar, 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 matar, 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 aí deu. O que é isso? Hum. Só temos que achar um item bom. Com o Azazel não tem muita frescura de item, tá ligado? Porque o Azazel é pica das galáxias, né, velho? Nossa, um treco da Curse, né, velho? Só pra iniciar bem, pra foder nossa vida. Meu Deus, cara, por quê? Por que diabos está me sacaneando tanto o jogo, cara? Só me tá dando Curse of Abinnow. Ui, isso aqui pode ser bom, cara. Isso aí pode ser bom, isso aqui pode ser bom, a gente não sabe. Ele vai ajudar a gente a ter bastante vida, velho, isso é certo. E nós gostamos de vida. Bem, o Azazel é meio apelão, né, que ele pode voar, né, velho? Então, só tem que ficar esperado com os bichinhos que explodem e faz caô pra nós, né? E nós não gostamos de caô, não. Nós gostamos de vencer só isso. Como eu disse, o Azazel é pica das galáxias, velho. Ele é rapidão, ele chega e já faz e acontece. Filha da mãe. Bastante coração pra nós, nós gostar. A gente vai estar cheio da vida, velho. A gente vai estar muito foda nessa partida aí. E voando ainda pra ajudar, né, velho? Ui, eles atiram coisinhas, velho. Que perigo. Ó, o escondidinho ali, ó. Malhando. Não tem nada pra usar aqui. Bombas. A gente precisava de uma bombinha, na real, né, que ali tem outro treco, né? Não sabemos o que ele vai... Ui, quase matei tudo, mas eu só, cara, que emoção. Beleza. Boss. Matamos, matamos, matamos. Oh, tomando dano, 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 dano. Quase a Zelda ou nem aí, velho. Quase a Zelda ou nem aí, pega aí, rapaz. Não me droppou nada, seu pau no cueio. Vamos dizer pau no cueio que é feio, é feio. Olha quanta vida, velho. Agora nós não estamos nem aí, velho. Que se foda aí, ó. Nós podemos abusar um pouquinho agora. Opa, opa, opa. Ah, é que se a gente conseguir vida, vai ser bom pra nós, né? A gente quer dizer vida, não, dano, dano. A gente precisa de dano, precisa de dano. Fiz mal, beleza. The Fool, The Fool é bom, velho. The Fool é bom, The Fool é bom. Beleza, morreu aqui, rapaz. Nós temos que... O Curse of the Lost é meio pé no saco, tá ligado? É que a gente não sabe onde é que a gente está. Eu também não me liguei que a gente estava com o Curse of the Lost, né? Eu devia ter me ligado, mas eu estava com o Curse of the Lost. Que coça, não? Bem, é rezar pra gente achar logo o que a gente quer aqui, né, velho? Oi, eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Ih, 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 ih. Tá, ahn... Isso, consegue se tomar dano ainda, ó, boca abertão. Muito bom, muito bom. Oi, ai, ai. Oi, ai, ai. Oi, ai, ai. Nossa, quanta chave, velho. Não queremos. Vamos passar. Também não. Hum, hum, hum. Não. Speed Range Up. O Speed é bom, tá ligado? O Range Up não faz muita diferença pra nós, na boa. Uh, bomba. Deixa eu botar uma aqui, vamos pra cá. Uh, uh, errou, Magrão. Eh, desviei, desviei, desviei. Opa, opa, opa. Iessa. Ih, tomei o dano, boca aberta. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pó. Explode na cara do Magrão. Ahn, One Make Small. Vamos ficar bem pequenininho. Beleza. Nós temos aqui uma bombinha aqui, ó. Podemos colocar uma bombinha aqui, ó. Uh, my coração, velho. Nossa, nem tá sendo necessário esse bicho, na real, então. Mas vai ser necessário esse coração, por causa que todo o Devil Deal que ele pegar, velho. Judgment, não. Todo o Devil Deal que ele pegar, ele vai gastar muito coração, velho. Beleza. Hand Lucky Up. Vamos ver. Tem Guppy. Nós podemos pegar tudo, na real, né, cara? Também, hein? E tem Hand Generator. Vamos ver aqui. Uma chavezinha. Beleza. E daí, já que a gente tá mais rápido que é um The Flash, né, cara? A gente pode bloquear aqui agora. Tem bastante chave também. A Hermita não tem necessidade pra nós. Cara, o dano, tá ligado, pode ser contito como problema, né, cara? A gente não conseguiu nada de dano ainda, né, cara? A gente conseguiu umas Luck, um Speed, né? Mas só isso. Vamos dar uma orientadinha rapidinho aqui. Nada pra nós. Ignora. Não queremos isso aqui, não. O desgraça, eu esqueci que eles são... Esse bicho, cara, tem que ficar na reta aqui. E a velocidade tá me ferrando um pouquinho só. É muito rápido pra mim. É bom e não é, né, cara? Muita velocidade, né? Ó, filha da mãe. Tira a mana, vai. Beleza. Pega aqui, outra chave. Meu Deus, quanta chave, véi. Sim, 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 moleque. Agora, agora. Nós estamos grandão, véi. Agora nós estamos grandão. Agora, maninho? Agora? Agora? Ô, moleque, o que foi? O que foi? Aqui, ó. Tomou uma facadinha aí, ó. Oi, oi, oi. Que beleza, véi. Que beleza. Opa. Opa. A faca é um pouquinho difícil de controlar no início, tá ligado? Mas é com o tempo, véi. Porque o tempo é muito boa, cara. Depois que tu aprender a jogar com a faca, véi. Tu não vai querer outra arma, véi. Porque a faca, véi... É um dos itens mais apelão que tem, véi. Meu Deus, cara. Não achei que ia pegar a faca assim, cara. Tchau, bolinho. Uma vidinha, legal. E outro coração. Ai, 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 velho. Muito bom, cara. Muito bom. Que isso? Beleza. Basicamente, né, cara? A faca é... Que nem o treco do... É que nem a... O brimstone, que é aquele jato vermelho, tá ligado? O gamepad aparecendo. Eu não tinha entrado ainda no... Ah, não. Eu já tinha entrado, sim, cara. Acho que tinha uma quantidade, então, que eu tinha que entrar. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu posso voar, né, cara? Boca aberta. Boa, concentra. Toma. Bom, coração negro, muito bom. Me dá outro coração negro, então. Aqui, ó. Isso aqui que é a massa. Acabou a festa. Pô, já estamos no bar, né? Mais HP. Tamo indo, de boa. Um. Faz-te maior. Uhum. Ah, eu não queria fazer isso. Peguei. Uhum. Cheio das pílulas, velho. Hand up, muito bom. Ah, desgraça. O cara não lembra, tipo... Vale a pena? Acho que sim. Ah, me pegou. Beleza. Tinha a chance de conseguir uma coisa decente ali, né? Opa. Sala do item. Nada de item bom, cara. Me dá um item bom, hein, caralho. Acho que tá dando. Ah, é, merda. Homem feliz. Pega aí, magra. Opa. Eu não tinha visto lagar isso aí, não. Uh, quase peguei os dois. Beleza. Vamos de boa aí, na lagoa. Tamo tranquilo. Deve estar nessa carta. Aham. Eita. Uh, que medo. Oh, caralho. Gente, vocês eu tenho medo. O que é que é que eu tenho aqui? Spin the Wheel of Fortune, amnésia, esqueci onde é que eu tava, pega a chave. Tá pro saco. Bad Gas, hein? Não tem muita importância. Assim que é bom, velho. Bem barbada essa run aí. Podemos entrar aqui. Vamos perder o coração, danado. Porque a minha intenção, tá ligado? É matar a Mother, tá ligado? Depois... ... ... ... ... Beleza Ele dá mais coraçãozinho, muito bom Tá, cara, só tô sempre com 14 de grana, véi O que é isso? É karma? É destino? Que diabo que tá acontecendo aí? Pô, cacete, eu não tinha visto você aí Cuidado pra não exagerar nesse uso de chave aí, né, cara? Ops Nossa Dez chaves, hein? Ué, bomba ou é treco? Meu Deus, sabe que... Ui, ui Ah, cara, eu sempre tenho problema com esses bichos, com essas caveirinhas do caralho aí, véi Massa Massa Opa Isso aqui é bom, mas só que isso aqui, pelo menos, tá me dando item, véi Tem chance de me ajudar coração, então é uma questão de usar o que tá me ajudando Ah, não, isso eu não pego nem a pau, véi Coração, negro E cachorrinho latindo no fundo, né, véi É uma beleza Eles gostam de latir, véi Eles têm uma forte tendência a mostrar que tão Na live também Beleza Rainbow Cheers Eu não lembro o que isso aqui faz Ah, mas ele tá trocando a cor da faca, então ele alterando as propriedades dela Cara, a gente precisa só Por que que não tá me dando mais Devil Deal, cara? Eu matei o Krampus, ele devia dar Devil Deal, tá ligado Olha o que tem aqui Agora a gente pega isso aqui Já tem 17 minutos de run, né, véi O bom disso aqui é, ele mostra pra nós o que que tem de tempo de run, aí, pelo menos Valeu pelo coraçãozinho, jovem Meu Deus, matamos um no pulo Que que é isso? É o final, fila puta Pega esses dois aí, nada pra mim, tio Ah, que peninha Ah, tá meio dano Ponteiro Usando uma sala, pula e tenta na próxima Que obviamente é gerado por sala Isso aqui, cara A maioria das vezes parece que eu já era por sala, tá ligado Ah, damage reduction Eu tô quase indo pro saco já, né Vem cá, véi Pega aí Damos de coraçãozinhos Legais pra nós Fazendo essa Parada aqui Ahn Quer saber? Eu vou dar dinheiro pra ti, véi Ótimo, é, me deu um bichinho que vai roubar dinheiro de mim Lindo, maravilhoso E tu morre O mundo O mundo O mundo é bom Mas só que eu acho que eu vou usar no próximo andar, se der Que bosta Que bosta Ah, perdi meu coração Vem outro, pelo menos Isso Sem dano de coração verdadeiro aí Pô Filho da mãe Tá roubando toda minha grana Rapazes via deles Nós temos um monte de coração Nós temos um monte de coração Couch up Ah, não Isso agora acabou se transformando um problema, véi Retro Vision Little bag Apareceu Vamos pegar tudo Não dá pra saber o que que é, né, cara Nós estamos Com uma curse ali Que não deixa a gente ver o que que é Não, meu Não, meu Tô bichinho chato Oh, cacete Por que que eu fui reto no bicho Caralho Arch up Bastante vida, véi Ah, eu posso usar o The World aqui O boss é pra baixo Vai ter um treco aqui Vai ter um treco aqui Então, vamos tentar aqui Ah Eu sou péssimo em achar essas asas Penny Cheers não vai funcionar nesse cara aqui Eu posso só sair? Você fode aí Você fode aí Ah, cacete Temor É, isso era um mini-boss, véi Então, chega aí Pega aí Tá Onde é que tá o boss, véi? Ah, tá pra lá É, do mesmo tinha que ir pra cá É, triste Meio que a gente não conseguiu virar o Gup, né, véi O Gup ia ser legal virar ainda Toma, dando Não tamo nem aí Beleza Nossa, cara Puxarinha meio caótica, hein Agora aqui é tankar o dano, tamo nem aí Beleza Vamos parar aqui E entra E já vamos ver como liberar, véi Liberamos o Rapid Baby E Pekak também Muito bom, véi Então é isso, obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu A gente se vê na próxima Não esquece de deixar seu comentário Se inscrever, dar joinha Compartilhar E clicar no sininho pra ter as notificações Não esquece do sorteio de jogos que você tá tendo Então é isso, obrigado mesmo Até a próxima e falou Como eu falo rápido, né